Leva-me pra junto de você Deixa-me sentar perto de ti Quero teu calor pra me aquecer Ouvir tua voz, chamar por mim Deitar no teu colo, adormecer Teu abraço forte eu senti Por você eu posso até morrer Mas vou te amar pra sempre Leva-me ao trono onde estás Te sentir mais perto junto a mim Quero a minha vida te entregar Vou te adorar pra sempre Eita, Deus poderoso, Deus lindo, Deus maravilhoso A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs Minhas ovelhinhas amadas Que nossas ovelhinhas Nossas ovelhinhas Irmãozinho falou hoje pra mim As irmãs falaram Foram duas irmãs e irmão Pastor, acho tão bom quando o Senhor chama a gente de ovelhinha Ovelhinha que o pastor Chico Chagas e a pastora Jossa Neto Os pastores da Pão da Vida tratam com muito amor, com muito carinho Muito obrigado Peço a você que se inscreva no canal Que compartilhe esta oração da manhã de hoje Porque esta oração muito forte vai impactar a sua vida Bom dia Bom dia, pastor Bom dia, povo de Deus Família Pão da Vida Sexta-feira, né? Sexta-feira abençoada na presença desse Deus Que cada dia mais nós possamos continuar Na vontade e na direção Desse Pai maravilhoso que tem cuidado de cada um de nós Em meio à pandemia Mas nós estamos todos os dias glorificando E engrandecendo o nome dele com vocês Aleluia Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus E deixa aí o seu pedido de oração pra você e pra sua família Que os seus pedidos de oração serão atendidos Porque nós vamos levar pra Israel Vamos orar aqui Nós já oramos por vocês aqui Mas vamos levar pra Israel nas três caravanas Pra glória de Deus, né? Vamos agora então fazer aqui Uma mensagem muito linda Que essa mensagem vai falar ao seu coração Não tenho dúvida nenhuma disso Que Deus vai usar Esta oração da manhã Para falar ao seu coração Pra trazer pra você Uma esperança renovada Algo tremendo da parte de Deus Vamos então agora falar Sobre desânimo Eita glória Tem tanta gente desanimada Jesus Mas tu és o nosso ânimo Jesus Então vamos falar sobre desânimo Para alegrar os corações Dos nossos amados irmãos e irmãs Essa palavra é uma palavra Que vai mexer com o seu coração O desânimo Ele pode ser vencido Mediante a fé E a decisão firme do coração De mudar de atitude Diante das circunstâncias da vida A mudança de atitude Vai mudar tudo E essa mudança tem que ser direcionada a Deus Jesus disse Para termos bom ânimo Mesmo passando por aflições Porque ele venceu o mundo Está em João 16, 33 Amados e queridos de Deus As dificuldades da vida Às vezes pressionam um tanto Que pode até nos deixar sem fôlego O desânimo é isso mesmo Aquele estado de prostração De indisposição Falta de vigor Mesmo um desapego pela vida É uma condição de abatimento De tédio De amargura De preguiça Pela qual normalmente as pessoas passam Em alguns momentos da vida Mas a vitória em Cristo Está sobre tudo E Deus nos enche de ânimo e disposição Para seguirmos os nossos passos Jesus venceu E ele nos ajuda a vencer tudo, né? Em 2 Coríntios capítulo 4 Versículos 8 e 9 Diz Todos os lados somos pressionados Mas não desanimados Ficamos surpresos Perplexos Mas não desesperados Somos perseguidos Mas não abandonados Abatidos Mas não destruídos E nós queremos Falar para você Que o desânimo Ele precisa ser vencido Pela nossa fé Pela nossa coragem De olhar para as coisas Porque do contrário A gente não vai conseguir E eu pergunto Como está você? Como vai você, meu irmão Minha irmã Você está desanimado? Parece que as coisas Não avançam na sua vida Que nada muda? Talvez não seja você Mas você deve conhecer alguém Que está passando por esse processo De desânimo A forma como enfrentamos Os nossos desafios Vai mostrar ao mundo A nossa fé Fé no Deus do impossível Nós podemos até ficar tristes Mas por pouco tempo Pois Jesus Jesus é a nossa esperança É Ele que está do nosso lado Para nos fortalecer Veja 2 Coríntios capítulo 1 Versículos 3 e 4 Bendito seja o Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Pai das misericórdias E Deus de toda a consolação Que nos consola em todas as nossas tribulações Para que com a consolação Que recebemos de Deus Possamos consolar Os que estão passando por tribulação Você está vendo aqui a palavra Dizendo que quando Deus nos consola É para nós consolarmos outras pessoas É verdade Aquilo que Deus nos dá Deus Ele quer que a gente divida Eu não posso receber e querer só para mim Eu preciso Distribuir aquilo que Deus me deu Deus disse Dai de graça o que de graça recebestes O compartilhamento Essa palavra compartilhar É tão usada hoje em dia Por causa das redes sociais Compartilhe isso Compartilhe aqui Mas nós precisamos Compartilharmos as nossas bênçãos As coisas que Deus faz Para mim e para você Tem que ser compartilhada A confiança que nós temos em Deus Nós temos que compartilhar Porque no momento que você diz Para um irmão Para um irmão Olha eu passo por dificuldade Mas eu confio em Deus Eu vou em frente E você quando passa isso Para as pessoas Você vai estar incentivando as pessoas A acreditar em Deus A seguirem firmes Aleluia Olha aqui o Salmo 40 Versículos 1, 2 e 3 Depositei toda a minha esperança no Senhor Ele se inclinou para mim E ouviu o meu grito de socorro Aleluia Ele me tirou de um poço de destruição De um atoleiro de lama Pôs os meus pés sobre uma rocha E firmou-me num local seguro Pois um novo canto na minha boca Um hino de louvor ao nosso Deus Muitos verão isso e temerão E confiarão no Senhor Aleluia Aqui o salmista Davi O rei Davi estava dizendo Eu esperei com paciência em Deus Eu clamei Ele me ouviu Ele tirou meus pés do lamaçal Do charco de lodo E firmou na rocha A rocha é Jesus Firmou num lugar seguro Porque a grande dificuldade Para quem está desanimado É acreditar nas coisas Às vezes o desânimo Nos leva à incredulidade A gente passa a não acreditar Que vamos conseguir Superar aquela situação Que estamos passando Mas Deus Deus ele é fiel meu irmão Deus vai dar essa vitória Deus vai te ajudar A passar por cima dos obstáculos da vida E seguir a sua vida Acreditando nesse Deus poderoso Que faz maravilhas por mim E por você Aleluia Acredite nisso Olha o que diz aqui O salmo 42,11 Porque você está assim tão triste Oh minha alma Porque está tão perturbada Dentro de mim Põe a sua esperança em Deus Pois ainda o louvarei Ele é o meu salvador E o meu Deus Aleluia Aí o desanimado está dizendo assim Eu coloquei a minha esperança em Deus Porque ele é meu salvador Ele é o meu Deus Então as suas esperanças As minhas esperanças Nós temos que depositar em Deus É verdade Nós não podemos de maneira nenhuma Ficar, sabe Vivendo assim de desilusão As pessoas se entristecem Mãos e encostam tudo Querem desistir de tudo Não querem mais fazer nada E nós precisamos estarmos assim A ansiedade Sabe O medo O pânico Aquela Aquela coisa Hoje nós estamos vivendo Na era da ansiedade Pastora É depressão É ansiedade É insônia Pessoas muito jovens Pessoas muito jovens Também passando por esse processo Não conseguem se libertar Desse mundo que escraviza Que judeia da gente Mas a palavra de Deus Traz conforto Olha o que diz 1 Pedro 5, 6 e 7 Portanto Humilhe-se debaixo Da poderosa mão de Deus Para que ele o exalte No tempo devido Lance sobre ele Toda a sua ansiedade Porque ele tem cuidado de vós Aleluia Aqui o Espírito Santo Inspirou Pedro para dizer Ele tem cuidado de vós É verdade Esse tem cuidado É que Deus tem nos colocado Em seus braços Deus tem nos levado Em suas mãos A Bíblia diz Que nosso nome Está gravado Na palma das mãos de Deus Aleluia E isso tem trazido Para nós Aquele alívio Que nós precisamos Irmãos Porque nós estamos Vivendo uma época Em que as pessoas Andam com medo De tudo e de todos É verdade E nós precisamos Ter isso Né A palavra de Deus Ela vem nos ensinar isso Olha o que diz Filipenses aqui 4, 6 e 7 Não andem ansiosos Por coisa alguma Mas em tudo Pela oração e súplica E com ação de graça Apresente seus pedidos A Deus E a paz de Deus Que excede Todo o entendimento Guardará O coração e a mente De vocês Em Cristo Jesus Guardará o coração E a mente Eita glória Verdade Mas aí pastor Eu estou tão cansado A gente escuta isso demais Estou tão cansado Eu não aguento mais Eu estou sem poder Eu estou Olha tem hora Que eu penso Que nem vou levantar Da cama Nem vou Me sabe Não vou nem conseguir Porque ando cansado Abatido Olha aqui o Salmo 91 Versículos de 1 a 6 Olha onde é que você Tem que descansar Aleluia Aquele que habita No abrigo do Altíssimo E descansa A sombra do Todo Poderoso Pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio A minha fortaleza O meu Deus Em quem confio Ele o livrará Do laço Do caçador E do veneno mortal Ele o cobrirá Com as suas penas E sobre suas asas Você encontrará refúgio Aleluia A fidelidade dele Será O seu escudo protetor Você não temerá O pavor da noite Nem a flecha Que voa de dia Nem a peste Que move A noite Nas trevas Nem na praga Não Na praga Que devasta Ao meio Aqui Deus está falando De proteção A proteção dele Para nossas vidas Aleluia Deus está dizendo Que ele vai nos guardar Em qualquer situação É verdade Esse Deus é tremendo Eita Deus tremendo Vamos fazer a nossa Oração da manhã Agora Uma oração forte Pedindo a Deus Que tire o desânimo Do coração daqueles Que estão desesperançados Deposita a confiança Naquele que verdadeiramente Dá o nosso Refúgio e refrigério Né pastor Soberano Pai Maravilhoso Deus Nós clamamos Pelo teu nome Sim Senhor E agradecemos Deus Porque sabemos Que o Senhor Tem cuidado de nós A tua palavra Diz Deus Que o Senhor Tem os nossos nomes Gravados Nas palmas De suas mãos A tua palavra Diz que os teus olhos Estão sobre toda a terra A tua palavra Diz no Salmo 139 Que aonde formos O Senhor irá conosco Aleluia Pai nós louvamos O teu nome E agradecemos Por todas essas maravilhas Que o Senhor tem feito Agradecemos Deus Porque o Senhor Tem colocado Deus Na palma Das suas mãos O nome de cada um Que está aflito Cansado Deprimido Desanimado E nós queremos Pedir ânimo Deus Que o teu Santo Espírito Leve ânimo A esses corações Enche-nos da alegria Da tua presença Levando a tua mensagem Redentora e salvadora Deus Quem sabe a situação É o Senhor O Senhor é que conhece A situação E sabe como estão Os teus filhos Por isso Nós pedimos Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor Visite cada mãe De família Cada pai de família Cada jovem Cada vovô Cada vovó Visite o Senhor Toda a família Trazendo paz E alegria Aos seus corações Porque pai Querido Deus Amado Nós não temos Outro caminho A seguir Que não seja Do teu lado Deus Deus Abre as portas De emprego Abre as portas Para abençoar Teus filhos Que tem pequenos Médios E grandes negócios Enche-os meu pai Da tua felicidade Da tua presença Visita o coração Da mãe Que está triste Senhor Com o caminhar Dos seus filhos Mas tu és o Deus Que pode mover Os corações Senhor E dar uma vida nova Fazer do velho Nova criatura Faz Deus O teu milagre Nessas vidas Abençoa meu pai Poderosamente Cada um dos teus Filhos e filhas É o que nós pedimos Deus E já agradecemos 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 Porque sabemos Que tu és o Deus Da providência Que tu és o Deus Que faz o teu mover Para abençoar O teu povo Por isso Nós agradecemos Por tudo Pai Muito obrigado Senhor Derrama Uma das tuas bênçãos Das tuas ricas bênçãos Sobre a vida Das ovelhinhas Que o Senhor Nos deu Para tomar de conta Que o Senhor Colocou amor Nos nossos corações Por cada uma delas E delas por nós E abençoa Deus Os nossos dizimistas E ofertantes Abençoa os que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Abençoa todos Que oram E desejam Abençoar esta obra É o que pedimos E agradecemos No nome de Jesus Cristo Amém Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja O nome de Jesus Obrigado meus amados Fiquem todos com Deus Inscreva-se no canal Compartilhe a oração Da manhã E daqui a pouco Depois do pastor Gabriel Batley E o Bom Dia Jesus Vamos estar em mais um Culto do Lá Com a permissão Do nosso bom Jesus Amém Fique na paz Deus abençoe A sua vida Em nome de Jesus A sua também A nossa Amém De todos Fique na paz Beijos no coração Das ovelhas de Jesus E das nossas ovelhas também Deus abençoe Nós amamos vocês Amém Fique na paz Espírito Santo